Olá pessoal lindo, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes para o nosso Tarot com Astrologia e vamos ver as mensagens e energias aí dos astros para o nosso final de semana do dia 28 de fevereiro ao dia 1º de março de 2020. É isso mesmo, olha só. Então, nessa sexta-feira, dia 28, temos a lua nova que entra no signo de touro às 4 horas e 30 minutos. A lua entra no signo de touro. Enquanto a lua estiver em touro, tudo caminha para um desfrute de vida. Gente, olha que delícia. Desfrute da vida, né? Do belo, da natureza. É um tempo que favorece bastante aí encontros agradáveis e prazerosos e promove também segurança. Touro, né? É muito essa questão de segurança, estabilidade. Por causa da Vênus, que é a regente de touro, a nossa atenção se volta para aquilo que é belo, né? A nossa atenção se volta para a arte, a gente tem uma tendência a buscar as coisas que nos dão prazer. Então, tenha aí equilíbrio também em todas as suas escolhas e decisões, tá bom? Aspectos para essa sexta-feira. A partir das 9 e 30 até as 14 horas, a lua faz uma conjunção com o urano. Tá querendo mudança? Tá querendo surpresa? Pode chegar, viu? Mudança o inesperado aí sempre acontece quando vem nessa conjunção da lua com o urano. Tudo pode mudar, gente. Inclusive os planos, né? Estabelecidos aí para sexta-feira ou para o seu final de semana pode mudar. Novas ideias surgem também aí para modernizar e renovar aquilo que já tinha sido traçado. Então, aguarda aí um remelexo, né? Aí, a partir das 11 até as 15 horas, a lua faz um sextil com o mercúrio. Mercúrio ainda retrógrado nos pede sempre aí um pouquinho de cautela para gerir as ideias e desenvolver a organização desejada. Até mesmo os sentimentos podem estar meio confusos. É aconselhável ter paciência, tá? À noite, às 19h30 até meia-noite, a lua faz um trigo no comarte. Então, aqui vem energia de força, de coragem para vencer aí as dificuldades, as travas, os empecilhos, né? Somos capazes de controlar as nossas emoções e promover atitudes que beneficiem tanto a nós como também as pessoas envolvidas na nossa vida. Agora, ouse, é um momento aí que pede que você tenha ousadia, pois os bons resultados vão depender apenas de você. E outro aspecto maravilhoso aqui, finalizando, fechando aí a noite de sexta-feira, que é um dia regido por Vênus. Dia de Vênus, cor favorável, verde, rosa, vermelho, dourado, viu, gente? Então, olha só, a partir das 22h20 até 3h da madrugada do sábado, a lua faz o sexto com o sol. Maravilhoso! Uma noite tranquila, curtir o momento aí com amor, né? Curtir o momento de conquista, favorável para passear, sair para jantar, conversar, celebrar a vida e esse aspecto, ele pode tornar o seu final de semana bastante atrativo. Olha que tudo! Aproveita então, hein, gente? Tá bem, 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 né? Você que tem um amorzinho, é um momento de curtir, você que tá buscando alguém, vamos à luta, pois a sorte vem para quem se prepara, né? Aí, no sábado, temos a lua nova em touro, aspectos aí para o sábado, a partir das 14h50 até as 19h, a lua faz o sexto com o netuno. Último dia do mês, trazendo pra gente ares balsâmicos, rejuvenescedores, se você estiver cansado, durma, descansa, se houver oportunidade, leia, estude, curta um cinema, em boa companhia e aproveite o dia. Às 17h40 até as 22h, a lua faz um trigo no conjunto. Lua em touro com influências de Júpiter traz energias para reduzir a tensão e promover o bem-estar. É um ótimo período para se divertir, curtir o pôr do sol, encontrar com amigos, dar boas risadas ou mesmo descansar. E no domingo, temos aí o dia 1º de março. Iniciando o mês de março, temos a lua nova que entra no signo de gêmeos, gente. Às 16h21min, a lua entra no signo de gêmeos. Enquanto a lua estiver em gêmeos, tudo se torna mais comunicativo, mais sociável, né? Parece que até a natureza, as energias, elas querem conversar, elas querem nos dizer, nos passar uma mensagem. É um ótimo período para divulgação de eventos, convites para reuniões sociais, muita gente disposta a trocar ideias e informações. O movimento no comércio aumenta, as vendas de itens aí que sugerem inovação também aumenta. Nesses dias, podemos encontrar informações importantes para aquilo que nós estávamos precisando. E a lua fica em gêmeos até terça-feira, às 23h20min, tá? Então, temos domingo, segunda e terça, né? Para aproveitar essa energia da lua nova no signo de gêmeos. No domingo, aspectos. A lua faz um trigo no complutão a partir das 3h da madrugada até as 7h da manhã. Esse aspecto favorece a recuperação da saúde através do sono reparador. Então, vamos dormir, gente. Os medicamentos corretos surtirão efeitos favoráveis. Essa é uma energia de restabelecimento, especialmente no emocional. É legal, né? Às vezes a gente dorme assim meio mal, aí a gente tem um sono tão bom, tão bom, que você acorda mudado, transformado, curado, renovado no emocional e no físico, né? Essa é uma energia de restabelecimento emocional. Para quem trabalha nesse horário, há a possibilidade de resgatar chances perdidas. A partir das 11h até as 15h, a lua faz um trigo no com Saturno. Nessas horas, o que foi programado tende a ser cumprido. Tarefas, mesmo que mais árduas, são realizadas sem maiores esforços. Favorece os eventos de caráter profissional e é um aspecto bom também para projetos que visem resultados de médio ou longo prazo. E às 18h e 15h até as 22h, fechando o domingo, a lua faz uma quadratura com Mercúrio. Evite atividades que exijam concentração. Reuniões de trabalho, conversas sobre trabalho ou coisas formais também não são indicadas. São difíceis de serem concluídas e de se chegar a um acordo. Então, no domingo aí, nesse horário, jogue para a segunda, ok? E segunda-feira, a gente volta aí, né? No domingo, com as energias para segunda. Vamos lá. Mensagem. Energias aí para o nosso final de semana. Hoje eu vou usar o tarô Ryder White. Esse é um dos melhores tarôs para quem estiver querendo aprender a ler tarô, viu gente? Por conta da simbologia dele. Muitas pessoas me perguntam, né? Então, Ryder White é um ótimo tarô de fácil entendimento para quem estiver aí aprendendo ou querendo estudar ou querendo começar a estudar o tarô. Vamos lá. Mensagem para o final de semana do dia 28 de fevereiro a 1º de março para todos os signos. Quais as energias? Energias para o amor, para o nosso final de semana. Qual a mensagem, qual a orientação, quais as energias para o amor, para todos os signos. Então, vamos lá, Aries. Aries, temos aqui o 4 de Ouros. 4 de Ouros é uma carta que fala de estabilidade, tá? Então, é o momento aí que você deve buscar a sua estabilidade, buscar estar aterrado, tá? Então, é uma carta que te liga, te conecta muito aí, né? A terra que te estabiliza, que te dá segurança, que te dá segurança emocional, que te dá inclusive segurança financeira. Para quem estiver esperando resposta em relação a trabalho, pode chegar aí uma resposta favorável para você, tá? Até de carteira assinada ou algum contrato, né? Alguma coisa aí que você esteja esperando, ok? É uma carta que também fala para você, tenha muito cuidado com o medo das perdas. Então, quando nós temos medo de perder algo ou alguém, nós nos tornamos apegados, né? Então, a gente abraça aquela pessoa, né? A gente quer tomar posse, a gente pisa. É tipo assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Muito cuidado, tá? Não se torne aí nem uma pessoa materialista, nem uma pessoa possessiva. E muito cuidado aí com esses medos, tá? Por quê? Porque quando nós temos medo de algo, aquilo acontece. Na Bíblia fala o seguinte, o mal que eu temia, esse me sobreveio. Por quê? Porque essa energia, ela cria. Então, ela cria uma realidade. É o sentimento que cria uma realidade. Se você tem medo de perder alguém, você vibra isso para o universo, aquilo ali acaba acontecendo, né? Porque o universo, ele responde o nosso sentimento. Se você tem medo de perder um dinheiro, de perder um emprego, se você tem medo, se você tem apego, se você é uma pessoa materialista, gananciosa, isso vai lá criar circunstâncias para isso se manifestar. Então, tome bastante cuidado. Essa energia é uma energia legal, né? Para que você busque a estabilidade, busque a segurança, sem possessividade e sem apego, ó? Apego. A gente tem que deixar as coisas livres, tá? Porque nós somos livres, né? Ok? Arias. Mensagem para o amor. Chame a sua alma gêmea. Use visualizações, orações e afirmações. Então, você que está em um relacionamento, ao invés de tentar, né? Prender, segurar, vigiar, ser possessivo, ser dominador ou dominadora, entrega, entrega. E use visualizações, orações e afirmações para manter a sua alma gêmea perto de você. Não é pela força e nem pela violência, mas pelo meu espírito, pelo espírito divino, né? Pela força divina, pela energia divina do amor, ok? E você que está sozinho, né? Então, use aí a sua energia para chamar a sua alma gêmea, ok? Vocês estão com o poder de atração. Só saibam trabalhar aí essa energia e esse poder de atração para tudo. É amor, trabalho, dinheiro, cura. Aquilo que vocês desejarem manifestar. Tá bom, meus arianos? Beijo. Vamos lá para touro. Uh! Touro, temos aqui o arcano maior, o mago. Então, touro, eu creio que junto com março, coisas novas virão aí para vocês, né? O arcano maior, o mago, ele sempre traz finalização. Ele é a ligação do espiritual com a terra. Então, ele fala para você o seguinte, você tem o domínio sobre todas as áreas da sua vida. Saiba usar as suas ferramentas. Saiba usar a sua energia. Saiba usar o seu poder. O poder e a conexão que existe dentro de você. Aqui em cima da cabeça dele, nós temos o símbolo do infinito, né? Que é aquele oito deitado. Então, são as infinitas possibilidades. É o poder infinito que nós temos. Transmute as situações que não estiverem favoráveis para você. Faça a magia acontecer, né? Use a sua alquimia. Muito poder de comunicação. E é uma energia que traz novidades, tá? Novas possibilidades, novidades para vocês. E muito assim, coisas novas. Coisas iniciando. Início. Início de alguma coisa. Ok? Touro. Muita intuição também, viu? No amor. Então, Touro, para o amor. Brinque. Recapitule o amor na sua vida. Recapitule o seu romance. Permita que a sua alegria, o seu espírito juvenil brilhe do seu interior. Então, é um momento de ser leve, né? De brincar, de ser feliz, tá? De começar um novo relacionamento. Para aquele que está buscando. De trazer leveza, alegria, diversão aí. Para quem já está em um novo relacionamento, tá? Momentos felizes, alegres para Touro. O mago fala de pessoas de gêmeos ou pessoas de virgem, ok? Vamos lá? Gêmeos. Uh! O mundo. Uau! Adoro esse arcano. O arcano maior, o mundo. Ele fala da realização. Ele fala da energia de um ciclo cumprido, completo, né? Na verdade, é um ciclo que se completa e outro ciclo que se inicia. Da força, da alegria para recomeçar, né? Para iniciar aí também novos ciclos, tá? Ela traz também aí muita harmonia. Então, é quando você tem harmonia entre o espírito, o corpo. É um karma que se cumpre, né? Na sua vida. E vem a felicidade. Você é preenchido. Vem a conclusão. Vem a sorte, a satisfação. É o sucesso que chega. É a celebração, as recompensas. Ai! É uma carta perfeita, gente. Então, aí, para gêmeos, né? Vivendo essa conclusão de algo importante que pode ser a finalização de um karma, tá? E um período de bastante alegria, viu? Fertilidade, sorte, alegria, muita celebração. Essa carta, ela favorece mudança, mudança de casa, mudança de país, mudança de cidade. E, assim, literalmente, mudança de vida, né? São as bênçãos e as recompensas que chegam aí para nós. Uau! Vamos ver amor. Amor. Temos aqui, libere o seu ex. Quem está pensando em ex aí ainda, hein? Então, se você estiver pensando em ex, ó, é o momento de você finalizar esse ciclo, né? Finalize esse ciclo. Deixe o tempo limpar essa energia. Coisa nova vem aí para você. Quem está em um relacionamento, né? De repente, você, de alguma forma, ainda está ligado a um ex, a uma ex, pensamentos, ou de repente, algum ex ou uma ex entra em contato com você. Então, assim, é o momento de você finalizar esse ciclo, tá? Eu não vejo reconciliação, não vejo volta com ex, não vejo nada aí com ex. Coisas novas. Ciclo completo, ciclo finalizado. Alegria para recomeçar aí um outro ciclo, um outro momento de alegria e sorte. Ok, Gêminis? 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 Vamos agora para Câncer. Câncer, temos o dois de espadas. Câncer é o seguinte. O dois de espadas, ele fala pra gente o seguinte. Existe algo que você está fechando seus olhos, se protegendo, né? Existe alguma coisa aí que você não quer encarar, não quer enxergar, não quer se envolver, tá? Mas, pra vocês, eu falo o seguinte. Esse final de semana é o momento em que vocês realmente devem fazer vista grossa pra algumas situações. E se protegerem mesmo e não se envolverem. Então, sabe aquilo, eu ouvi, mas vou fazer de conta que não ouvi, eu li algo, mas é melhor eu fazer de conta que eu não li, ou então eu nem lê. Chegou uma mensagem, você nem lê, deleta ela. Chegou um e-mail, você deleta. Não se envolva em situações. Por quê? Porque isso vai te trazer conflito, tá? Isso vai te trazer conflito. Então, saiba fechar os olhos, saiba fechar os ouvidos. Saiba, de repente, sair aí pela tangente, né? Sair pela surdina. Eu sinto que é o momento pra vocês repousarem a mente, repousarem o corpo, tá? Descansarem bastante, principalmente o sono. Recuperar o sono, dormir bem, ficar mais assim no silêncio, tá? E não se envolverem em algumas situações aí que seriam geradores de grandes conflitos pra vocês, ok? Para o amor. É seguro pra você amar. Abra o seu coração para dar e receber a grande energia do amor. Então, você que está em um relacionamento, é o momento pra você estar bem juntinho, bem sozinho, num lugarzinho calmo, dentro de casa, sabe? Sem envolvimento de pessoas, ok? E é seguro pra você o amor. Quem está buscando, né? Aqui fala que é seguro pra você o amor. Eu sinto que o amor, ele pode chegar pra você de uma forma inesperada. É literalmente assim. Eu não tô esperando, não tô ansioso, não tô buscando. A coisa acontece, ok? E é seguro. Abra o seu coração, tá? Beijo. Leãozinho, minhas purpurininhas. O leão tá indo, olha aí. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus. Eu dei uma gargalhada, gente. Eu lembrei de um comentário que eu li aí no... Em algum dos vídeos, né? Que eu nem me lembro quem. A pessoa escreveu assim. Eu não gostei. Você faz a leitura de tarô rindo. Por que que você ri? Eu sorrio porque, primeiro, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Segundo, porque eu vou chorar, né? Eu sou assim. Eu sou geminiana. Eu sou extrovertida. Eu sou alegre. Então, eu sorrio mesmo. Eu sorrio. Até dos meus tombos eu sorrio. Até dos meus erros eu sorrio. Então, assim... O que me impede de fazer uma leitura pra vocês sorrindo? Eu dou gargalhada mesmo, gente. Dou mesmo, né? Então, leãozinho purpurinas. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus é assim. Tô indo, gente. Quem quiser me segue. Quem não quiser vai ficar pra trás. Porque o que eu quero mais é partir pra vida, né? Partir pra galera. Então, o cavaleiro de paus, ele traz essa energia bastante temperamental. Muito intensa. Muita paixão, sabe? Muita ousadia. Mudanças rápidas, né? Então, assim... Vocês vão estar querendo aí mudar qualquer coisa. Nem que for mudar o sofá de lugar, sabe? É um final de semana aí que o leão vai estar assim. Com energia lá em cima, né? Então, é uma energia muito gostosa. Que traz aí coragem, charme, né? Poder de conquista, alegria, felicidade. É até ousadia, né? Então, gente. Tá um período muito bom pra todas as áreas da vida de vocês, tá? Muita força. Muita vitalidade também. Só toma cuidado aí com a ansiedade, né? Porque é tanta energia que pode gerar uma certa ansiedade pra você. E também mudanças abruptas, né? Então, o leão vai estar aí, sabe? Desejando, né? E mudando os planos numa boa. Querendo fazer mudança em alguma coisa. Tá favorável também mudança de visual, né? Quem quiser fazer, invista nisso, certo? Para o amor, confie. Essa situação está te chamando para ter fé. Então, confie. Entregue. Entregue e agradeça. Você que tem um amor. Principalmente se você se relaciona com pessoas de áreas, leão ou sagitário. Entrega, confia, tá? Eu não vejo motivos pra desconfiança. Tenha fé, né? Viva o amor. Inclusive, é um final de semana aí, ó. Que dá pra sair um final de semana cheio de paixão, viu, gente? E quem está sozinho, confie, entregue, tenha fé, né? A sua energia está uma energia de conquista. E pode vir pra vocês aqui pessoas de áreas, leão ou sagitário também. Tá bom? Tá bom? Beijo. Virgem. Uh! Mira que rica, virgem. O arcano maior é a estrela. Olha só que delícia. A estrela, gente, traz renovação. A estrela nos traz esperança. Então, esse arcano, ele é mais do que a esperança, né? Ele traz o prenúncio de bênçãos, de felicidade, de realização de sonhos, de realização de desejos, tá? É, muita, assim, energia de beleza, né? De coisas belas, de coisas felizes. O energia de encantamento. É, pode ser pessoas de aquário aqui, viu, pessoal? Será que vocês serão encantados aí por pessoas de aquário ou vocês vão encantar os aquarianos, hein? Então, um período aí de bastante felicidade, sucesso pra vocês. Muita proteção espiritual. Favorece viagem, favorece o perdão, favorece a reconciliação, favorece a cura, favorece aí o otimismo, tá? E o nascimento, surgimento de coisas novas. Preste atenção aos sinais, tá? Preste atenção aos sinais. Para o amor, honeymoon, lua de mel, hein, virgem? Aproveite a felicidade e o tempo juntos, né? Então, você que tem um relacionamento, tava meio de mauzinho, favorece aí a reconciliação. É, e aproveita o tempo juntos. Então, é um período de amor, de união, de fortalecimento dos laços, né? E muita felicidade também. E você que está sozinho, a estrela, ela prenuncia sorte, sucesso e prenuncia novos amores. Desaproveite o tempo junto. Pode favorecer uma reconciliação aí também. Principalmente, se for pessoas de aquário, tá? Eu sinto que, é, reconciliação mais ou menos de seis meses pra cá. Então, é um relacionamento que você finalizou de seis meses pra cá. Pode acontecer aí, uma reconciliação, ok? Beijo. Agora, Librinha. Olha aí, Librinha, cavaleiro de copas. Esse aqui é o príncipe no cavalo branco, né? Quem não conhece aí o príncipe no cavalo branco? É aquele príncipe maravilhoso que vem nos trazer o amor. Que vem oferecer o amor. Então, Librinha, energia de bastante amorosidade. Essa carta, ela prenuncia, né? A chegada de momentos, pessoas, sentimentos, né? Que trazem o amor. Então, são figuras amorosas, né? De alegria, de realização. É muito, 100% favorável pro amor. 100% favorável aí pro romance. Para o emocional. Passeios também. É uma carta que também pode trazer alguém do passado. Principalmente se for de câncer escorpião ou peixes, tá? Então, queridos, aproveita aí toda essa amorosidade, tá? Aproveite também a energia, né? De amor que vocês estão emanando. E use o seu charme, certo? Vamos ver amor? Uau! Tem pra ninguém, viu? É livre, pronto e acabou. Você merece o amor, querido. Porque você é adorável, né? Então, queridos, olha. Essa carta, você merece o amor. Aqui é a deusa Afrodite, né? Ela pega o arco e a flecha pra atirar a flecha. Com o cavaleiro de copa, gente, é amor na cabeça. É uma paixão. São flechas, tá? Flechas aí sendo enviadas, né? Respostas de amor, momentos de amor, muita satisfação. Então, aproveita, ok? Beijo. Agora é para escorpiãozinho. Escorpião, temos aqui a rainha de espadas. Rainha de espadas pode falar de pessoas de ar. Gêmeos, libra ou aquário. Então, a rainha de espadas, ela ativa muito aí o mental, né? Ela pede que você seja racional. Ela é uma rainha que ela é justa. Então, seja justo, seja justa também, tá? Controle a possessividade, controle o autoritarismo. Muito cuidado com amarguras, muito cuidado com fofocas. Mercúrio está retrógrado, né? Muito cuidado com discussões, tá? Não tente impor a sua vontade acima da vontade das outras pessoas. Seja inteligente para saber agir no tempo certo, na hora certa. Ordene os seus pensamentos, tá? Elimine os problemas da sua vida, ok? Então, essa rainha de espadas, ela é inteligente, ela é observadora. Ela tem a mente, né? Muito afiada. Ela pensa rápido e ela age rápido também, ok? Então, uma rainha, ela sempre traz sucesso. Aqui, ela é a rainha porque o sucesso dela está na mente, né? O sucesso dela está na mente naquilo que ela fala. Certo, escorpião? É isso. Vamos ver aqui. Amor. Amor não correspondido. Não há atração ou química suficiente para manter esse relacionamento. Então, querido, se você está em um relacionamento e você não está correspondendo o amor, ou você sente que o seu amor não está sendo correspondido, elimine o problema, converse. Seja franco, seja honesto, seja sincero, é o momento de jogar as cartas na mesa e resolver a vida, né? Às vezes, a rainha de espadas no reverso, ela aguarda amargura, ela é possessiva, ela é autoritária também, né? Então, assim, se você está vivendo essa situação, o momento pede verdade, conversa e conserto da situação, eliminar o problema, né? Eliminar uma situação, talvez. Se você está sozinho, pode ser que você esteja aí vivendo essa situação, né? Um amor que não foi correspondido, porque não tinha sentimento, não tinha atração. E aí, de alguma forma, você está tentando controlar essa situação de uma forma negativa, tá? Então, preste atenção. Essa rainha, ela só é rainha porque ela sabe comandar os seus sentimentos e o seu mental. Ela é justa, ela é verdadeira, mas ela sabe eliminar, ela sabe cortar, ela sabe finalizar, tá? E não é um final de semana bom para o amor aí, para a escorpião, infelizmente. É o meu ascendente. Mas não é um final de semana que favorece o amor, né? Então, eu vejo que é um final de semana, para quem está vivendo uma situação complicada, para você resolver essa situação. Ou com uma pessoa, num relacionamento, ou de repente você está aí, né? Apegado, apegada a uma pessoa que não correspondeu ao seu amor. E é o momento de você racionalizar, pensar, eliminar e finalizar isso dentro de você, certo? Converse, às vezes as pessoas estão em um relacionamento e entra muito numa neura, né? Ah, eu acho que tal pessoa não me ama mais, né? Eu acho que eu também não amo. A gente passa por crises, tá? Então, é necessário uma conversa. É necessária a honestidade. Por quê? Porque se a gente vai guardando mágoas, né? A gente vai ficando amargurado, a coisa vai potencializando. E a gente acaba que nos tornamos, assim, pessoas, né? Extremamente negativas e isso não é legal. Ok, escorpiãozinho? Beijo. Sagitário, nove de copas. Então, Sagita, nove de copas é a carta da realização, da plenitude. É mais ou menos a fada madrinha aí dos arcanos menores, né? Favorece o amor, favorece as bênçãos, favorece os prazeres, a alegria, as recompensas, né? Então, é um período que você vai ser recompensado, principalmente no amor. E é uma carta que traz também sucesso, né? Aqui, esse homem, ele apresenta as suas nove taças cheias. Então, é o sucesso, ele se orgulha, né? Do caminho que ele fez, do trabalho que ele fez, tá? Então, favorecendo pra vocês o amor, o sucesso no trabalho, as bênçãos aí, né? Alegrando o coraçãozinho de Sagitário neste finalzinho de semana. E pede diversão, viu, queridos? Vamos ser felizes, né? Diversão, é uma carta que também desperta muito a sensualidade, a vaidade, né? Então, se cuide, fique bonito, fique bonita, vai ser feliz, comemorar, celebrar a vida. Amor, temos aqui a carta do flerte. Estenda a sua energia de alegria pras pessoas. Então, é pra você ser feliz. Tá sozinho? Vai flertar, né? Esteja aberto às possibilidades, vai conhecer as pessoas, tá? Está com alguém num relacionamento, vai brincar, vai namorar, vai paquerar, manda mensagem, sabe? Estimula o relacionamento, né? Abre o seu coração, brinque, seja feliz e viva todo esse momento maravilhoso aí na vida de vocês, tá bom, Sagi? Viu aí, né, Raquelzinha 7? Viu aí, né? Mila, Mila. Mila é lá de Milão, Sagitariana. Raquelzinha lá de Recife. Beijo pra todos os meus Sagitarianos. Vamos agora para Capri. Uh! Capri temos aqui o Seis de Paus. Seis de Paus, Capri, traz pra vocês aqui o reconhecimento, o sucesso, as conquistas, a sorte, né? A celebração favorece viagem, favorece aí compra de carro, troca de carro, moto, veículos, tá? Ou compra, ou revisão, ou troca, né? É uma energia que traz pra vocês avanço com sucesso. É, boas notícias chegarão também e aguarde novidades aí nesse final de semana, principalmente em relação ao trabalho. É uma carta de bastante positividade, onde você pode alcançar aí muito êxito, se você souber aproveitar as boas oportunidades, tá bom, Capri? Vamos ver no amor, hum, conhecendo um ao outro. À medida que você se revela, o seu vínculo se aprofunda. Então, você que está em um relacionamento, é o momento de conhecer um ao outro. Momento muito forte pra vocês no amor, tá? Tanto pra quem está em um relacionamento, como pra quem está solteiro. Quem está em um relacionamento, eu vejo os laços se fortalecendo. Sabe aquela cumplicidade, né? Aquela cumplicidade gostosa, que é um confiar plenamente no outro, ser cúmplice do outro. É isso. E pra quem está sozinho, então eu vejo que avanços, tá? Avanços, mudanças, novidades, convites, propostas. E assim, conhecendo, né, as pessoas, pode ser que vocês conheçam e comecem a conversar com alguém. E é algo que vai ter sucesso, vai crescer e vai evoluir, ok? Vamos agora para Aqualindos, né? Uau! Aquário, olha aqui! Arcano Maior o Sol. Ai, que beleza, gente! Arcano Maior o Sol, olha a simbologia dessa carta. Uma criança, criança representa vida, pureza, né? E a criança está com uma coroa de flores amarelas, olha que lindo. Representando o início, representando a vitalidade, a alegria, a pureza, a cura. O cavalo representa a liberdade, o sucesso, a força. Girassol representa a riqueza, a fartura, a prosperidade. O Sol é a força divina, o Sol é vida, o Sol é cura, o Sol é a colheita, o Sol é a iluminação. O Sol é o entendimento, o Sol é a paixão. Então, Aquário, um final de semana fortíssimo aí para vocês, tá? Com todas essas energias aí sendo derramadas sobre a vida de vocês. Aproveitem bastante. Eu sinto coisas novas, né? E até assim vocês conseguindo aí se libertarem de algo também. E colocar a vida para andar, certo? E para o amor, expresse o seu amor, vá em frente, faça gestos românticos. Então, você que está em um relacionamento, é o momento de você hablar. Expressar o seu amor, falar do seu amor, fazer gestos românticos, né? Ser carinhoso, ser carinhosa, sabe? Ter aquele mimimi gostoso. Aquário não gosta muito, né? Mas, gente, são as energias aí que vão levar vocês, né? Até a sentirem aí vontade de fazer isso, tá bom? E quem está sozinho? Pode chegar aí uma pessoa que vai iluminar a sua vida. Pode ser declaração de amor, viu? Ah, que vai ter Aquário recebendo declaração de amor. Pode ser pessoas do signo de leão também, viu, gente? Então, é isso, queridos. Estejam abertos, né? Você que está sozinho buscando um amor, abra aí, sinalize que você deseja. Abre o seu coração para o sol entrar. Abre o seu coração para o amor entrar na sua vida, porque está muito forte, certo? Beijos. E finalizando com meus peixinhos. Peixinhos, feliz aniversário aí para vocês. Meus aniversariantes do finalzinho de semana. Então, temos aqui o Arcano Maior, o Eremita. O Eremita, ele traz a maturidade. Ele traz a observação. Ele traz a iluminação espiritual, tá? Então, é um período que vocês devem observar e analisar muito bem as situações da vida. É uma carta que ela fala até mesmo aí de um momento de recolhimento, né? Recolhimento, introspecção para que você medite, para que você busque a sabedoria, busque a força espiritual, busque aí a luz interior, seja discreto, seja mais silencioso, né? Observe mais, fale menos esse final de semana, descanse bastante, ok? E tenha paciência. Então, eu vejo que é o momento de vocês desacelerarem, andarem devagarzinho, serem observadores e terem paciência, ok? Aqui pode ser pessoas do signo de Virgem. E para o amor, então, o amor tem aqui a carta da Química. Há uma forte atração magnética aqui. Se você está em um relacionamento, né? Então, existe Química, existe essa atração, mas aqui pede, né? Isolamento, mais isolamento, sem badalação, sem muita gente perto, né? Então, eu passo seu final de semana aí curtindo essa Química toda, conversando bastante. Eu sinto, assim, muita fusão espiritual com o seu parzinho ou com a sua parzinha, ok? Quem está sozinho? Então, eu vejo aqui relacionamentos maduros. Pode ser uma pessoa madura, uma pessoa espiritualmente madura, uma pessoa que pode ser bem envolvida aí, né? Com a espiritualidade, pode ser um líder espiritual de alguma forma, uma pessoa bem espiritualizada, que vai mexer aí com você, né? E... Conversas também, né? Tenha paciência, tá? Tenha paciência no amor. Tem Química, tem. Tem, né? O Tchan, tem. Mas, tenha paciência, tá, peixes? Converse, tenha sabedoria, tenha maturidade aí com o amor. Eu sinto muito a aproximação de pessoas maduras pra peixes. Pessoas maduras. Pessoas maduras não precisam necessariamente ser pessoas mais velhas que você, tá? Pode ser até pessoas da sua idade ou mais pessoas mais novas, mas são pessoas maduras. São pessoas sérias, são pessoas mais fechadas. Pode ser pessoas do signo de virgem. Certo, meus amores? É isso. Então, vamos agora pra nossa tiragem, sim ou não? Tiragem, sim ou não? Pra vocês fazerem aí as perguntinhas da semana. Tiragem, sim ou não? Me conecto para trazer a leitura para todas as pessoas que se conectarem comigo através deste vídeo. Mentalize a sua pergunta. Montinho número 1. Número 2. E montinho número 3. Então, escolha o seu montinho. Número 1, número 2 ou número 3 para obter a sua resposta. Vamos lá? Então, você que escolheu o montinho número 1, a carta do jardim. Então, o jardim responde como sim. O jardim fala de encontros. O jardim fala de romances, tá? O jardim fala de bons encontros, de cura também. E responde como sim. Pra você que escolheu o montinho número 2, temos a carta do cão. Então, o cão também responde como sim. É uma carta que fala de amizades, de fidelidade, de família, de cumplicidade. E também fala de amigos espirituais. E ela responde como sim. E o montinho número 3. Montinho número 3. Temos aqui a cartinha da criança. Que também responde como sim. A criança, ela fala de coisas novas, né? Energias novas. Novidades. Alegria. Pureza. Surpresas. Pequenas surpresas. Também de filhos. E responde como sim. Então, o montinho número 1, sim. Número 2, sim. E o montinho número 3, sim. Ok, pessoal? Um beijo enorme no coração de vocês. Um lindo final de semana a todos. E a gente se vê no domingo. Tchau, tchau.